Fizemos o nosso primeiro live, Lurieee! Bom dia, começando o dia cedo com um copinho de carnívoro, que é tipo um whey, só que é de proteína da carne, porque eu tenho alergia à proteína do leite e depois eu vou pra academia. Acabei de sair da academia, hoje o treino foi mais light, nem tô tão suada, porque eu treinei membros superiores, então mais ombro, assim, eu não fiz muito aeróbico, que não deu tempo, que hoje é o dia que eu tenho cabeleireiro logo depois, então, e não vai dar tempo de passar em casa pra comer também, então eu trouxe uma barrinha, essa aqui da Whey, eu acho bem gostosa, ela tem bastante proteína, são 26 gramas de proteína e tem pouco carboidrato, então ela é um bom lanchinho e o gosto é mágico. A gente vai provar os esmaltes que eu ganhei ontem, vamos, Aline, começar com esse marsala, que foi o meu preferido, achei bonito, hein? Luxúria, esse daqui eu acho meio perua demais pra mim, Aline. Ó, gente, passei esse esmalte aqui da Dior, que se chama Palais Royal, número 403, e ele é a minha cor preferida, que eu tô mais usando, assim, que é esse tonzinho de nude, mas meio acinzentado, sabe? Eu amo, 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 e acho que dá pro verão e dá pro inverno. Agora eu tô indo fazer a extensão de cílios, que eu sempre faço, extensão fio a fio dos meus cílios, e vou mostrar tudo pra vocês, olha o antes, vocês vão ver o depois, que eu vou estar, tipo, cíliuda. Estamos assistindo o vlog da formatura com a família, aqui em casa. Como que é, Geni? Como que é? Conta aqui pra câmera. É curioso, ela te adora. A irmã da Geni. Ela te acha linda. E desde que a Amanda saiu meio aparecendo, eu sei tanto ela falar que você era bonita. Daí conta o que você fala pra ela, Geni. Eu falo que você não é tão bonita, não. Eu acho a Mariana mais bonita. Ela fala, né, mas é assim, brincadeira, não é assim, só pra ver a cara, sabe? A Mariana é bonita, a minha Mariana é bonita. A Geni é puxa saco da Mariana, gente. Geni, qual que é a emoção de ver sua filhinha Mariana se formou? Ai, muito, muito. Eu não quis ir, porque eu sei que eu ia chorar. Ai, Geni. A gente queria muito que a Geni fosse, gente. A Geni não quis ir. Eu e a Mariana, a gente ficou chateada, né, Geni? De nada. A gente ficou chateada. Vocês sabem que eu não ia mesmo, né? Ai, Geni. Mas ela viu o vlog aqui e adorou. Olha a diferença da pessoa. Escova feita, maquiagem, cílios. Então, eu vou contar um pouquinho sobre os meus cílios. Na vida real, né? Na realidade, assim, como eu nasci naturalmente, eu tenho muito poucos cílios e eles são super curtinhos, assim, sabe? Aqueles cílios que quase não aparecem. Bom, daí um ano eu descobri essa extensão de cílios que realmente mudou minha vida. Pode parecer, nossa, a extensão de cílios mudou minha vida. Mas como eu trabalho com imagem, né? Eu tô sempre gravando todos os dias, fazendo foto todos os dias. Realmente mudou minha vida porque é uma coisa muito mais prática. Antes eu demorava, sei lá, 15 minutos pra fazer maquiagem. Hoje eu demoro 5 minutos por causa da extensão. E é assim, o que é extensão fio a fio, né? É colar fio a fio. Então, a Mari, que eu faço com a Mari, né? Vou deixar o contato dela aqui embaixo, aqui em Londrina. Ela cola uns cílios, né? Em cada cílios meu. Então, essa é a técnica mais saudável, assim. Porque você não pode colar, né? A cola na sua pele, que isso pode trazer irritação e tal. Então, ela cola no próprio cílios. E muita gente pergunta se não estraga os cílios, se faz cair os seus próprios cílios. Gente, eu acho assim, você tem que fazer com uma pessoa muito boa. A Mari, ela aprendeu essa técnica no Japão. E ela traz todos os produtos do Japão. Porque é lá que começou isso, né? As japonesas não têm muitos cílios também. E elas usam muito essa extensão de cílios. Então, todos os produtos são de lá. A cola é de lá. A técnica foi aprendida lá. E é muito, muito bom, assim. Você não sente o peso, sabe? Eu já fiz uma vez, que foi, assim, faz muito tempo. Que foi horrível, que eu senti os cílios pesados, sabe? E isso daqui você não sente nada. É super natural, sabe? E os meus cílios estão super bem. Faz um ano que eu faço sem parar, assim, sem parar mesmo. E meus cílios continuam crescendo normalmente, sabe? Então, eu acho assim, eu super recomendo se você fizer com uma pessoa realmente boa, sabe? Vá atrás, veja com alguém que já fez, tudo. Porque tem muita gente por aí que não faz muito bem. Você pode acabar tendo alergia. Pode acabar com os seus cílios também, né? Pode cair realmente se não for feito do jeito certo. Mas, se for feito com uma pessoa boa, como eu faço, gente? Olha, acho que fica muito lindo. Eu acho que fica super natural. Tem vários tamanhos que você pode escolher de cílios, óbvio, né? O meu, sei lá, é um intermediário aí. Não é nem tão grande, nem tão pequeno. E, nossa, gente, você já acorda, sabe? Já acorda, tipo... Eu acordo já... Juro, quando ele tá saindo, assim, sabe? Porque ele vai caindo, né? Daí eu começo a me sentir nua, assim, sabe? Eu já falo, ah, eu tenho que ir na Mari de novo. E daí existe... Você tem que fazer o retoque, né? Você vai uma vez e faz retoque. Como, de novo, eu trabalho muito com a minha imagem, eu retoco mais ou menos a cada 20 dias, assim. Mais ou menos. Mas, se você não trabalha tanto com a imagem, não fica tirando foto o dia inteiro, eu acho que dá pra ir uma vez por mês tranquilamente. Gente, eu tô muito curiosa pra saber que esse negócio... Sabe esse frágil, estilado pra cima? O que será que é? Não sei. Dá até mesmo. Dá. Um, dois, três e... Opa! Gente, eu sou muito fã da Nativa Spa. É muito. É muito bom. Olha as bolinhas. Ai, que fofo. Terapia do caviar. Ai, que fofo, gente. Olha isso. É pra cabelo, Moury. Shampoo. Calma aí. Shampoo de reparação absoluta. Condicionador. Reparação absoluta para cabelos danificados. Um serum. Nossa, amei esse serum com essas bolinhas de caviar. Olha que legal. Que fofo. Muito legal, né? E uma máscara capilar também. Gente, eu sou muito fã do Boticário e Nativa Spa. Tipo, amo. Amo tudo. Salinha nova. Nossa, vou experimentar e conto pra vocês. Lanchinho da tarde salgado maromba de frango e batata doce. No meu caso, olha o tempo que eu já comi. Olha a bolinha Muriel. Só converso, não como nada. Eu como muito rápido. Moura, você estava com saudade do nosso salgado maromba? Estava morrendo de saudade. Isso aqui é muito gostoso. Peçam vídeos pra ela ensinar a fazer isso, que é muito bom. É verdade, é verdade. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo ensinando. Hoje é o dia do meu primeiro live aqui no YouTube. E eu e a Muri estamos tensas, né Muri? Eu estou me sentindo faltando. Quem sabe faz ao vivo, né Muriel? Vamos ver, vamos fazer. Falta quantos minutos? Faltam exatamente nove minutos pra começar o live. Ai Muriel! Vai dar tudo certo. Se ninguém entrar na minha live. Ai gente, entra né? Esse é o maior medo, a gente fazer esse trabalho todo e entrar. Trinta pessoas. Ai gente, a Tiada, meu. Tomara que o povo entre e me pergunte, tem perguntas bem legais. E dê tudo certo, o que a gente está pensando. Vai, vai. Oi, Tobi. Gente, você está aqui. Fizemos nosso primeiro live, Muriel. Tá denunciando a vitória. Gente, foi maravilhoso, né Muri? Temos um novo nome pra quem me segue aí, pra essa turma do YouTube, como que é? Lully Squad. Lully Squad. Gente, maravilhoso. Agora eu tenho a minha própria squad. Ninguém me segura agora com a minha própria squad. Adorei. Gente, preparem perguntas super criativas pra próxima, tá? Pra gente ler e responder. É, porque a gente vai fazer uma live agora uma vez por mês. Eu estou rouca. Eu tenho que me preparar emocionalmente, gente. E a voz, fazer umas aulas de câncer, não sei o que eu vou fazer. Vamos treinar. Vamos treinar. Se alguém tiver umas dicas aí, como tratar das cordas do caio. Mas foi maravilhoso. Foi muito legal. Estamos felizes. Mãe, mas o que é o macarrão delicioso que você fez? É açafrão, peijão do parma e alho poró. Bem fácil de fazer, né? Super fácil. Dias de preguiça. Imagina uma pessoa acabada. Nossa, estou muito cansada, gente. Vou capotar aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia aí comigo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Curta esse vídeo, deixa o seu comentário. E até a próxima, tá bom? Até amanhã, na verdade. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.